Boa noite. Eu sou Carolina Kerr, orientadora da educação infantil da Escola Veracruz. Estamos aqui hoje abrindo o segundo encontro de uma série de lives que nós chamamos de pílula sobre a investigação nessa de lives, nessa segunda, resultado de uma parceria entre a escola e o Instituto Veracruz. E tem como intenção abrir um espaço de diálogo entre profissionais que acreditam numa escola da infância, que valorizem a cultura das crianças e a construção de uma experiência pedagógica respeitosa para adultos e crianças. Bom, vou falar um pouquinho sobre os encontros que vão acontecer ainda, vou apresentar aqui para vocês, mas queria dizer que vocês podem mandar perguntas para o meu e-mail institucional durante todo o percurso da live e também no final, que eu vou encaminhar também essas perguntas para os nossos convidados de hoje, tá bom? Gustavo, pode colocar minha apresentação, por favor. Então, hoje a gente está nessa segunda live, que a gente vai falar sobre as perguntas das crianças e o problema investigativo. A gente já teve uma primeira live em abril, que está gravada, que a gente falou no mês de abril sobre o método investigativo e a BNCC, que encontros e diálogos são possíveis nessa relação. No dia 9 de junho, a gente fala sobre a cultura do ateliê e vai ter a participação do José Cavalheiro. Vamos discutir um pouquinho sobre a potência das múltiplas linguagens para essa perspectiva investigativa. E a nossa última live é em 11 de agosto. Nós vamos falar sobre registro e documentação como instrumentos para dar visibilidade a todos esses processos dos adultos e crianças que a gente vem falando e tem trazido aqui como possibilidade. Bom, então, e as lives vão ficando todas gravadas no Instituto, no canal do YouTube do Instituto. Então, é possível assisti-las depois, encaminhar para as pessoas e tudo mais. Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, o nosso assunto de hoje é a relação entre as intencionalidades do professor e a escuta das crianças. É um assunto muito importante que sustenta uma escola da infância que respeita as crianças. Acreditamos em uma experiência educativa que garanta os direitos das crianças e o papel fundamental da escola de abrir possibilidades inúmeras de aprendizagens. Dessa relação entre intenção e escuta, nasce uma experiência que se concretiza pelo deslocamento de uma perspectiva autocêntrica. Hoje, para contribuir com o nosso assunto, temos o André Reinach, que trará para nós uma contribuição conceitual bastante importante e que tem também nos provocado a pensar essa perspectiva investigativa na escola da infância e não apenas na educação infantil. Então, eu vou apresentar o André. O André Reinach é educador, formado em ciências sociais, atuou como professor de educação infantil e fundamental, é mestre pelo departamento de educação em currículo, atualmente é assessor de ciências e articulador curricular do ensino fundamental da escola Veracruz. Tem sido um grande parceiro aqui, inclusive, no pensamento de todas as lives e nos próximos passos que o núcleo aqui de educação infantil, de investigação da escola da infância do Instituto tem pensado. Bom, hoje nós também contamos com a presença de três educadores que se dispuseram a compartilhar aqui suas práticas e que sem eles o nosso encontro não teria a beleza da construção de conhecimento pedagógico na prática. Por isso, então, eu vou já apresentá-las, mas antes fazer um grande agradecimento, porque, de fato, o nosso encontro não teria toda essa beleza. A gente quer mostrar essas ideias que a gente tem falado, como que elas são construídas na prática, como que esses professores, esses educadores têm construído seus conhecimentos. Então, já vou fazer vários agradecimentos a elas hoje. Então, eu vou apresentá-las. Então, eu vou apresentar primeiro a Regina. A Regina é professora da Rede Municipal de Ensino desde 1982. Ela é pós-graduada em Psicopedagogia pela Faculdade Dom Domênico, presidente da OMEP, Organização Mundial para Educação Pré-Escolar, Associação Regional da Baixada Santista, na gestão de 2012 a 2015. Atualmente, primeira secretária e membro do Conselho Consultivo. Coordenadora de Pré-Escola na Secretaria de Educação do Guarujá, de 2010 a 2016. Formadora local do Programa de Educação Infantil do Instituto Avisalá. Atualmente, professora da Educação Infantil da Escola Hermínia Neves Vitiello. Obrigada, Regina. Vou apresentar, então, agora a Letícia. A Letícia é doutora e mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, psicóloga e pedagoga na Casa da Escola da Infância. Na Escola Casa da Infância. Foi atelerista no período de 2013 a 2015, coordenadora pedagógica de 2016 a 2018, e desde 2019 está como assessora pedagógica. É membro do Network Internacional de Radio Children, na Itália. Faz parte do Comitê Nacional da ONG Rede Solare Brasil. É coautora da coleção Fios da Infância. E consultora nacional e internacional em programas de formação de professores desde 2017. Obrigada pela presença. E agora eu vou apresentar a Júlia. A Júlia é aqui da escola, nossa parceira do Vera Cruz. A Júlia, ela se apresentou de um jeito bem bonito também. Ela escreveu assim, que ela ama estar com as crianças e aprender com elas. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Sevilha, e tem pedagogia como sua segunda graduação. Trabalha com educação desde 2009, em escolas e também em espaços de arte, como o Ateliê BINAH e o Instituto Tomi Otaque, a Bienal de São Paulo e o SESC. Atualmente é professora do Ensino Infantil da Escola Veracruz e integrante do coletivo Mildezas, junto com Marina Rosenfeld e Thaís Caramico, promovendo formações e ateliês itinerantes de arte, natureza, tecnologia, para investigar as miudezas do mundo. Obrigada, Júlia. Bom, antes de passar para o André, eu vou retomar alguns pontos importantes da discussão do nosso encontro anterior. Pode voltar. Isso, obrigada. Bom, então, a ideia sempre é que a gente possa ir, ao longo dos encontros, encontrando essas pistas para uma experiência de investigação na escola da infância. A ideia é ir construindo esse mapa com pistas que elas possam ser levadas para a prática de todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui e que possam ali ser contextualizadas. Então, a gente não está falando, na verdade, de receitas, mas a gente está falando de algumas pistas que podem ser contextualizadas na experiência e na prática de cada um. Então, eu vou retomar um pouquinho, só para a gente ir construindo um fio de narrativa contínuo. Então, no nosso primeiro encontro, na live que a gente teve com a Sari, a gente falou sobre a relação com a BNCC e a perspectiva investigativa. Uma das coisas que a gente destacou, a Sari destacou na fala dela, é que as normativas curriculares, os documentos, por exemplo, como a BNCC, os currículos das próprias escolas, elas se tornam concretas a partir da interpretação e da ação dos sujeitos. Então, elas precisam de uma ação de trabalho sobre elas, e nessa perspectiva da interpretação. E aí a Sari fez um comentário e uma construção de pensamento muito interessante, que é, da perspectiva dela, a BNCC abre um movimento bastante interessante da gente pensar a educação da escola da infância pelos direitos das crianças. Então, o papel da escola seria garantir esses direitos das crianças, que estão lá tão bonito, lindamente descritos na BNCC, e também criar possibilidades para a aprendizagem. Dessa perspectiva dos direitos das crianças e garantindo possibilidades de aprendizagem, a gente teria aí o respeito à cultura da infância e também ao papel da escola. A Sari faz uma sugestão também interessante de caminho para um professor curador. Ela usa esse termo para falar de um professor que ele inventa a sua prática. A partir dessa interpretação da BNCC, e dos documentos curriculares com os quais ele lida, ele define, ele faz uma curadoria de práticas, de experiências, de assuntos, e não apenas aplica a um programa. Ele pensa, interpreta os documentos, acolhe os seus alunos, escuta os seus alunos, e a partir disso, ele se torna um curador dessa experiência educativa. A gente falou também que mexer, remexer e rever os problemas por diversos pontos de vista é uma forma de nos aproximarmos da complexidade da experiência, da complexidade dos fenômenos, aqui quando a gente entrou já na perspectiva da investigação. Falamos também que todo conhecimento começa com uma pergunta, com o desejo de se aproximar do desconhecido. Então, essa pergunta aí como o início de tudo e vai ser o nosso grande assunto de hoje, o André vai trazer isso com mais aprofundamento. E a investigação como um movimento de crianças e adultos que constroem trilhas de perguntas e de produção de conhecimento, juntos, num processo de co-construção dessa experiência, o tempo inteiro. E falamos também que a curiosidade é um grande motor para esse movimento todo, curiosidade que impulsiona. E, por último, a série destacou bastante essa ideia de que toda a ação educativa ela revela uma imagem de infância, né? Por trás sempre tem uma imagem de infância, então, a gente sempre que olha uma experiência educativa, a gente consegue pensar ali o que é que está por trás, que imagem de infância é essa revelada pela experiência, né? Então, hoje a gente vai construir mais algumas pistas que possam inspirar, então, a todos. E vale lembrar que uma das nossas intenções é oferecer essas pistas para que cada um possa construir na sua prática, né? A gente não acredita em receita, mas a gente acredita nessa possibilidade da gente trocar aqui essas experiências e esses pontos de vista. Bom, então, por isso também é que a gente sempre gosta de ter professores, educadores, né? seja com qual função ocupar na escola, ocupem na escola, que possam estar aqui compartilhando suas experiências de escola pública, as particulares e de vários lugares do Brasil. Então, hoje a gente tem aí essas três experiências de lugares muito diversos, do Guarujá, de Salvador e daqui de São Paulo. Então, antes de passar aqui para o André, eu vou falar um pouquinho sobre a escola da infância. Então, no encontro passado, a gente focou em trazer um pouquinho da perspectiva da investigação e dos documentos. Hoje a gente entra na questão do nascimento do problema investigativo, mas eu queria falar brevemente sobre essa questão da infância, né? Da escola da infância. Então, a gente começa com essa ideia, né? De que são muitas as infâncias, pois são muitas as experiências e as construções sociais, né? Então, infância é uma construção social. Então, as crianças vivem a infância, vivem a experiência da infância, mas também têm um ponto de vista da cultura sobre essa infância, né? Dando esse lugar ou não, influenciando essa construção da cultura da infância, né? Então, por isso que a gente acredita que é difícil falar de uma infância. E por isso também seria difícil encontrar uma receita de uma prática educativa que valorizasse a infância, né? Então, a gente defende essa ideia, já falei isso aqui agora há pouco, que a gente precisa considerar os contextos de vida e de cultura dessas crianças. Então, a partir daí, do contexto onde elas estão, da cultura que elas estão imersas, é que a gente poderia pensar em construir uma escola da infância. Bom, eu trouxe aqui uma ideia do Peter Gray, que ele diz que somos indivíduos de uma visão adultocêntrica. Principalmente as culturas ocidentais colocam muito o adulto no centro de tudo, né? E dessa forma a gente cria, socializa e educa as crianças nessa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, ele destaca que as crianças são desenhadas biologicamente para construir uma cultura da infância. Elas se procuram e elas vão encontrando brechas para estarem com os pares, aprenderem com eles, ensinarem a eles. E, nessa perspectiva também, eu imagino que a escola possa ser esse lugar que valoriza essa construção da infância. Ele também diz que qualquer antropólogo que vai observar um determinado lugar vai encontrar uma cultura de um adulto e uma cultura de criança que interagem e se influenciam o tempo inteiro. E ele traz, em alguns textos, em algumas entrevistas, uma ideia de que aquela frase que a gente costuma, que é famosa, que a gente costuma ouvir, que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, ele traz um outro ponto de vista bastante interessante, que ele acredita nisso, e que ele acha que é preciso uma aldeia inteira, porque uma aldeia inteira sempre vai proporcionar um número grande de crianças, um número suficiente para formar um grupo de brincadeira. Bom, a gente está falando aqui da escola, né? O tempo inteiro, aqui nos nossos encontros, a gente quer trazer essa força que a escola tem, esse papel tão importante que a escola tem. Agora, a gente também se sente provocado por ideias como essa, né? Ideias que trazem essa força da cultura da infância, como essa que eu destaquei aqui agora, né? E exatamente porque a gente acredita numa escola que promove o diálogo entre a cultura da infância e a cultura da humanidade, né? A gente acredita que é possível construir uma experiência escolar que respeite a infância, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo aqui, mais uma vez, algumas bases teóricas, e também trazendo práticas, experiências inspiradoras que estão exatamente construindo todo dia essa escola que respeita a cultura da infância. Então, eu vou terminar aqui a minha fala com um trechinho de um livro que eu já citei na live passada, do Antônio Faundes e do Paulo Freire, que é por uma pedagogia da pergunta, e aí depois eu também já passo aqui essa bola para o André com essa questão da pergunta. Então, em um dos trechos, um dos trechos do livro, eles discutem a ideia de que um professor tradicional acredita que tem a verdade, mas a verdade se encontra no devir do diálogo, ela ainda vai nascer. A verdade é o processo de construção de conhecimento. Eu talvez tenha uma parte da verdade, não a tenho em sua completude. Parte dela está com você. E aí fica um convite, então, para que os adultos e as crianças possam juntas percorrer e encontrar essa verdade. Então, aqui, vou passar aqui para frente, para finalizar antes de mandar aqui para o André. Então, o último trechinho aqui que eu vou ler é um trechinho um pouquinho mais longo, mas eu acho que faz bastante sentido nessa perspectiva que a gente está aqui discutindo nos encontros. Eu insistiria em que a origem do conhecimento está na pergunta ou nas perguntas ou no ato de perguntar e me atreveria a dizer que a primeira linguagem foi uma pergunta. A primeira palavra foi a um só tempo pergunta e resposta num ato simultâneo. Eu não entendo a linguagem quando falo de linguagem apenas a linguagem falada. Sabemos que a linguagem é de natureza gestual, corporal, é linguagem de movimento de olhos, de movimento de coração. A primeira linguagem é a do corpo e na medida em que essa é uma linguagem de perguntas e na medida em que limitamos essas perguntas e não ouvimos ou valorizamos, senão o que é oral e escrito, estamos eliminando grande parte da linguagem humana. Creio ser fundamental que o professor valorize em toda sua dimensão o que constitui a linguagem ou as linguagens, que são linguagens de perguntas antes de serem linguagens de respostas. Então agora eu vou passar para o André que vai aprofundar essa ideia da questão da relação entre as intencionalidades e a pergunta dos professores. Oi gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu queria, pode compartilhar já como que eu, já está aparecendo para vocês? Pode ir. Não, muito bem, pronto. Gente, primeiro, eu queria começar falando do prazer que é estar aqui educadores entre educadores e a importância desses momentos de encontro com os momentos onde a gente significa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, acho que são desses momentos que se faz aí a... onde se produzem os bons encontros que depois a gente vai levar aí para o nosso dia a dia nas escolas, enfim, então, muito bom estar nessa companhia tão qualificada, acho que vocês vão ver aqui ao longo da live. Bom, primeiro, o que eu queria trazer é sobre essa questão, a escolha dessa questão, quer dizer, por que a gente está falando de passar da pergunta ao problema e por que isso importa para a gente que está querendo pensar a questão da investigação na escola, da investigação na sala de aula e a intenção fundamental é começar a fazer um caminho que permita a gente rever um jogo ou melhor um paradoxo ou uma dificuldade um beco sem saída que a gente entra muitas vezes que é o jogo da pergunta e da resposta pronta quer dizer, uma pergunta que chama uma resposta quando que eu dou a resposta depois que eu dou a resposta o que que acontece quer dizer a ideia é fazer um movimento que possa deslocar essa lógica de funcionamento quer dizer que a solução para isso não é o quando eu dou a resposta ou como eu dou a resposta mas como a gente pensa sobre isso de uma outra maneira porque pensar e fazer essa distinção falar que uma pergunta é diferente de um problema requer um movimento e é esse movimento essa construção aí de pensamento que essas ações que nós adultos precisamos tomar é o que vai configurando aí a investigação porque um problema sempre traz a investigação sempre traz uma relação muito forte com o que é um problema com criar um problema enfim então a gente vai falar um pouquinho sobre isso bom a Carol trouxe alguns termos alguns elementos na última live alguns verbos que podem permitir que a gente vá se aproximando do sentido do que é a investigação o fuçar o curiosear remexer o revolver e eu quis trazer mais uma aqui que é o buscar e aí eu trago uma citação do Antônio José Antônio Marina que fala que buscar significa inquirir derivação da palavra bosque que em língua gótica busque que significa espessura montanhosa acomodada para se criar e nela esconder a caça e os caçadores ou montanheses dão a volta ao monte para descobri-la o que podemos chamar de bosquear que deu origem a buscar que se tomou para significar podemos assim dizer achar o que está escondido e que não se oferece prontamente as atividades as atividades de busca inventivas e descobridoras encarregam-se de descobrir caminhos construir as pontes ou cavar túneis bom tem muita coisa para a gente tirar daí quer dizer acho que tem essa ideia de alguém que está em movimento que buscar significa estar em movimento dar a volta ao monte tem a ver com olhar as coisas de um outro ponto de vista mas o que eu queria atentar fundamentalmente e aí para construir uma concepção de investigação é essa ideia de que investigar tem a ver com a busca num determinado território quer dizer tem a ver com se entender e nos entender nós sujeitos investigadores como habitando um território desconhecido ou conhecido em parte e que tem um elemento fundamental que é saber ler os indícios desse território que vão nos permitir e enfim avançar na nossa busca empreender o nosso caminho de busca então essa ideia eu queria que essa metáfora territorial ficasse aí com vocês porque acho que isso ajuda a gente configurando uma ideia de investigação a outra questão importante vem desse trecho que fala sobre descobrir caminhos construir pontes ou cavar túneis quer dizer existem muitos caminhos para a gente construir um processo investigativo e esses caminhos vão se dando de acordo com o processo constante de olhar para as experiências revisitar as nossas intencionalidades e a relação como essas duas coisas vão se interconectando a gente vai falar mais disso mais para frente e as duas perguntas que ficam são bom então a quais indícios nós precisamos devemos ser sensíveis porque um território uma experiência educacional sempre acontecem muitas coisas a gente sempre sabe que na sala de aula são infinidade de eventos de acontecimentos quais são aqueles que nos chamam a atenção a quais nós devemos estar atentos e que território é esse quer dizer a gente está falando da da sala de aula nós estamos falando do território das experiências enfim vamos falar um pouco mais disso e fundamentalmente como isso tudo se relaciona com essa passagem da pergunta ao problema bom primeiro para falar um pouco sobre o que é um problema eu queria trazer essa ideia de que o problema é aquilo que nos põe em busca é o que nos coloca em estado de bosquear digamos assim uma interpretação etimológica do termo problema existem outras mas eu gosto particularmente dessa traz essa ideia de que essas duas partículas esse prefixo pro que significa para frente e balos que tem a ver com balística com lançar então o termo balística tem essa mesma raiz e logo pro balos tem a ver com lançar para frente um problema é algo que nos lança a palavra baleia também tem a mesma raiz se vocês lembrarem do movimento da baleia que salta para fora da água e vai para frente se lança para frente então é a importância de pensarmos o problema nesse sentido e o que é fundamental para a nossa conversa aqui é que o problema não é compreendido como uma falta como uma coisa que você tem que resolver é uma inversão de lógica para pensar o problema como alguma coisa que nos põe em movimento que nos convoca que nos leva a buscar que nos põe em estado de bosquear bom e como como reconhecer que estamos diante de um problema quer dizer como que a gente vai delimitando aí que a gente está saindo daquele jogo que eu estava falando que é o jogo da camada da pergunta e da resposta para entrar numa conversa mais profunda bom e aí o Bachelard que é um pensador importante para pensar sobre essa ideia de problema nessa tradição que construiu um conhecimento em torno um arcabouço conceitual em torno disso traz essa ideia de que o problema é um ato inaugural do pensamento quer dizer a gente começa a pensar quando nos colocamos problemas quer dizer o problema é que nos faz pensar nós pensamos como somos provocados por um problema e o problema a Virginia Kastrup traz essa ideia de uma maneira muito interessante e o Dewey originalmente isso está no Dewey também na concepção de investigação é a quebra do nosso engajamento cotidiano com o ambiente quer dizer é a quebra do hábito da normalidade daquilo que a gente entende naturalmente como dado no nosso dia a dia a Virginia Kastrup traz um exemplo que eu gosto que ela traz a ideia de uma viagem quer dizer nós vivemos a nossa vida naturalmente na cidade cotidiana e quando viajamos a gente sai e passa um tempo fora da cidade e quando a gente volta tem um estranhamento tem alguma coisa que não encaixa quer dizer alguma coisa mudou em mim alguma coisa mudou no mundo e é esse estranhamento é a partir desse estranhamento que se coloca a possibilidade de pensar e a possibilidade de aprender então é por isso que ela traz essa ideia de que a aprendizagem começa quando não reconhecemos mas ao contrário quando estranhamos quando problematizamos porque isso vai nos convocar por um lado a rever as maneiras como a gente entende a realidade quer dizer que cidade é essa que eu tenho que ideia de cidade eu tenho algo mudou aqui que não é não está mais encaixando com a ideia de cidade que eu tenho talvez alguma coisa questão da escala alguma questão da velocidade dessa cidade e que ao mesmo tempo nos torna sensíveis a alguns aspectos do mundo então quer dizer quando eu volto dessa viagem alguma coisa que não ressaltava nos meus olhos agora salta quer dizer pode ser a velocidade do trânsito como eu falei ou o excesso ou a falta de árvores a luz da cidade algo que não era visível perceptível se torna perceptível então é o problema que vai convocar essa transformação na maneira como a gente vê o mundo e no próprio mundo quer dizer as duas coisas vão acontecendo de uma maneira interligada e aí vamos falar um pouco mais sobre isso bom algo importante aqui um problema é sempre primeiro sentido antes de trazer para a consciência isso é algo que está no Dewey e ele chama de saliência que eu gosto dessa ideia que é uma metáfora tátil ele fala que antes de tudo esse começo da investigação é sempre atravessado por uma dimensão estética porque você percebe que tem algo ali mas você ainda não sabe exatamente do que se trata mas você percebe pensando nesse tatear você percebe que tem alguma mudança a Virginia Kastrup chama isso de rugosidade fala que algo acontece e exige atenção uma rugosidade um elemento heterogêneo então tem alguma coisa que primeiro passa por esse momento o Dewey chamava a passagem de uma situação indeterminada para uma situação problemática que vai constituir lá na frente um problema quer dizer tem um processo então o problema não é dado quer dizer a gente não sai de cara com ele a gente vai construindo ele aos poucos ao longo de um processo e recolocando para chegar nesse momento de constituição do que é um problema e qual é a definição da nossa questão investigativa do nosso problema enfim bom eu vou dar um exemplo do que se trata não sei se tem alguém aqui que já me ouviu falar mas eu gosto muito desse exemplo eu sempre trago uma fala do Felipe que em um contexto que já tinham acontecido uma série de coisas então não foi um raio em céu azul essa fala mas foi uma fala dentro de um contexto intencional e preparado para isso traz essa definição de que a praça é como uma vírgula na cidade é um lugar de descanso quer dizer no momento em que ele traz essa fala ele faz essa fala e que nós estamos atentos a ela escutamos essa fala na sua profundidade algo sai do lugar quer dizer a nossa própria ideia de cidade se transforma na medida em que ela é articulada e colocada em relação com o texto assim como a praça sai do lugar que tem na nossa cabeça na nossa maneira de entender quando começamos a associar ela a uma vírgula quer dizer nunca mais a praça vai ser a mesma e nunca mais a vírgula vai ser a mesma quer dizer aqui temos um problema estamos diante de um problema de algo que se configura como um problema um problema investigativo em processo é importante acho que aqui a gente chega num ponto importante que não tem um problema não necessariamente tem um ponto de interrogação ele pode ajudar a gente a pensar organizar o problema com pontos de interrogação no final mas ele não necessita disso pra ser acho que como a Carol colocou no começo essa relação entre resposta e pergunta problema hipótese tá sempre essas duas coisas andam sempre muito juntas é uma questão do ângulo que a gente olha e como a gente constrói essa relação então quer dizer quando eu tomo supondo que eu tome essa frase do Felipe como um bom problema eu preciso primeiro quando eu olho pra dentro dele o que isso me diz o que isso me coloca que ângulo que esse problema me oferece quer dizer pra que eu vou olhar se eu for olhar pra cidade o que eu vou olhar se eu for olhar pro texto a partir dessa questão então ele vai nos oferecendo uma primeira resposta provisória pra aquela questão dos indícios que ele nos permite ir construindo sobre esse território investigativo que a gente vai construindo bom eu vou falar agora dado que a gente fez essa primeira caracterização aí do sentido do problema e de como a gente vai construindo problemas investigativos pra três ações necessárias pra que se construam bons problemas investigativos eu vou falar são três mas eu vou focar principalmente na primeira e falar um pouco da última a dos contextos de aprendizagem a gente vai passar mais brevemente e enfim oportunidade pra retomar em outros momentos o primeiro papel fundamental aí a primeira ação é eleger os conceitos que podem nos oferecer um marco marcos pra percorrer esse território quer dizer um dos aspectos da construção da intencionalidade não é a única mas é um que permite nos situar onde estamos pisando quer dizer do que se trata essa experiência isso pode começar antes de preferência da entrada na sala de aula quer dizer depois tem todo um processo de transformação dos próprios conceitos que a gente vai falar um pouco bom os contextos de aprendizagem tem um papel fundamental a construção dos contextos que incorporam as diversas intencionalidades e são atravessados por esses conceitos que vão aí constituir o campo onde vai se dar o campo fértil onde vai se dar a invenção de problemas a criação de novas possibilidades pelas crianças e por último e aí é fundamental a gente não tem como ter uma investigação em sala de aula sem ter professores que investimos sem ter professores que se entendem como professores que se compreendem como professores investigadores quer dizer como sujeitos que buscam como sujeitos que se perguntam como sujeitos que se colocam como parceiros investigadores das crianças do lugar de professor quer dizer tem aí alguma coisa que parece que é uma contradição mas não é porque ao mesmo tempo que o professor compartilha o valor da investigação com as crianças ele investiga do lugar de adulto então ele ao mesmo tempo é esse na expressão que a Sariane trouxe que é muito feliz atua como curador das experiências do grupo e ao mesmo tempo investiga a própria prática investiga as hipóteses e revisita suas próprias concepções e entendimentos daquilo que está sendo investigado o tempo inteiro vou falar um pouco sobre a questão dos conceitos tem uma algo que precisa ser transformado e que é uma herança do positivismo do positivismo lógico principalmente que entende o conceito como uma definição formal quer dizer aquela definição fechada de algo não é desse conceito que se trata a gente está tratando de uma outra ideia mais pragmatista mais investigativa mais na matriz do Dewey do conceito como ideia conectora quer dizer como algo uma ideia que permite estabelecer conexões entre aspectos da realidade de uma realidade heterogênea que ganha aí articulação na medida que a gente lida coloca os conceitos em jogo e eles têm um papel fundamental como componente para construir os contextos investigativos e com isso construir uma moldura para a escuta quer dizer uma moldura um frame organiza um primeiro campo onde para a minha escuta operar dentro de uma certa sensibilidade quer dizer eu não vou escutar no vazio eu não vou escutar qualquer coisa mas ao mesmo tempo eu não vou escutar só o que eu quero escutar porque aí eu também não estou escutando e por isso que o conceito serve oferecendo esse quadro da onde o professor pode se colocar em jogo para capturar esses acontecimentos se trazer eles para uma consciência para um revisitar das intencionalidades e um retomar para um novo lançamento para um novo contexto mas não se trata enfim também não se trata só de reconhecer algo na experiência quer dizer eu falo nossa isso que está acontecendo se trata de tal conceito sim esse é um movimento fundamental identificar naquilo que está acontecendo um certo conceito mas de a partir desse identificar desse reconhecer dar condição para esse conceito criar dar condição para a criação de novas possibilidades porque a relação que a criança vai estabelecer com o conceito e com os contextos é da ordem da incerteza a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer e é aí que a gente tem que colocar a nossa escuta quer dizer da ordem da invenção da ordem da possibilidade da ordem do inédito mas esse inédito só pode acontecer se a gente tem as nossas intencionalidades muito arraigadas para poder permitir que as crianças façam o que o Dewey chama e ele usa essa expressão que eu acho muito interessante um jogo com as ideias ou play with ideas ele fala quer dizer brincar com as ideias jogar com as ideias a partir dos conceitos então não é o conceito em si mas o que ele permite pensar para onde ele permite que nós que caminho que ele permite que nós tomemos porque e aí tem um papel fundamental que um problema é sempre uma articulação entre os conceitos por isso que o conceito tem um lugar fundamental e essa citação do Dewey que acho que traz essa ideia de uma maneira interessante ele fala que tomada como mera dúvida uma ideia paralisa a investigação tomada com certeza uma ideia em clausura mas tomada como uma possibilidade incerta ela oferece um ponto de vista uma plataforma um caminho para a investigação e tem um papel fundamental aí na construção das intencionalidades quer dizer que essa circularidade entre aquilo que eu trago como intenção que eu proponho como contexto e aquilo que emerge dessa experiência e como que aquilo que emerge me convoca a rever a minha intencionalidade a recolocar aquilo que eu estou fazendo inclusive a reelaborar o sentido do conceito que eu estou trabalhando fundamentalmente por isso que eu falo que o conceito não é para ficar parado ele é para gerar possibilidades eu vou dar um exemplo essa aqui é uma turma de G5 em torno de 5 anos que estava lidando com esse conceito amplo de transformação com uma questão relacionada a como um problema relacionado a como que a areia se forma quer dizer como que da onde ela vem como que ela se dá e a Eva traz essa hipótese dela que é a ideia de que a areia é formada de partes de conchas que se desintegraram e ela expressa isso desenhando essas sucessivas ondas do mar que vão colidindo com elas até que elas vão se transformando em grãos de areia quer dizer quando eu entro em contato com essa experiência a própria ideia o conceito de transformação passa por uma metamorfose para mim porque ele não é mais a mesma coisa que era antes quer dizer tem algo aqui da ordem de um tempo profundo de uma sucessão de uma transformação que se dá a partir de sucessivas sucessivos acontecimentos quer dizer tem um ritmo que foi se dando isso tem um tempo longo ou seja essa hipótese me convoca para uma nova problematização ela me faz estranhar alguma coisa que era dada então vocês percebem aí como o problema volta com uma nova possibilidade e por último o que eu queria falar era sobre o professor investigador foi aquilo que eu falei que era uma condição fundamental é um professor que se coloca essas questões quer dizer como que me afeta o que me afeta nesse problema que emergiu quer dizer de tudo isso que aconteceu o que me toca o que me concerne daquilo o professor precisa se perguntar isso junto com o movimento de pensar sobre as intencionalidades quer dizer quais conexões eu já estabeleci sobre essa questão essa problemática quais novas tem algo aqui que eu estranho que me faz me provoca e de que maneira eu tomo essa questão esse problema para mim quer dizer de que maneira essa também é a minha questão e não só a partir do meu lugar como professor isso é fundamental isso não quer dizer perder o lugar do professor mas é um professor que partilha do valor da investigação com as crianças a gente vai ver isso bastante nas próximas apresentações e por último eu queria só trazer essa citação para fechar do Nietzsche que aparece num livro um artigo da Daniela Martini no livro Educar e a busca de sentido não é sempre que uma pergunta pede uma resposta muitas vezes ela pede para ser destacada para que possa oferecer aquilo que tenha de mais essencial e se desvende as referências que surgem quando nos apropriamos daquilo que ela secretamente conserva é isso bom eu ia trazer uma outra citação mas acho que eu estou passando do meu tempo eu vou passar bibliografia aqui o meu e é isso obrigado era isso que eu tinha para compartilhar obrigado André muito bom começamos bem aqui acho que era essa ideia André trazer com mais profundidade aqui as questões conceituais e o que vai ser bonito é a gente poder ver agora na experiência das professoras como que isso isso surge como esses problemas e como que elas vão coletando aí esses indícios e esse caminho que o André que o André contou de formas muito diferentes então a primeira professora que vai apresentar na verdade a primeira educadora que vai apresentar é a Letícia então só para lembrar que a Letícia está vindo a Letícia está falando com a gente da chapada né Letícia então a gente também tem essa participação hoje das pessoas de fora de São Paulo então agora é com você Letícia para contar a sua experiência aqui para a gente tá bom muito obrigada Carol eu queria agradecer muito pelo convite por essa oportunidade de estar aqui realmente dialogar né trocar eu acho que é um ponto central nessa experiência de estar aberto à experiência de pesquisa né porque o nosso olhar ele sempre se complementa quando a gente pode trocar né e ver a nossa experiência sobre o ponto de vista também de outras pessoas então muita gratidão por estar aqui e se puderem colocar aí a apresentação para a gente começar é e achei muito bacana Carol que você falou bastante das pistas né quando você falou inicialmente de como coletar essas pistas e esse é exatamente o tema dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês hoje então que pistas são essas esses caminhos esses encontros né como essas pistas como metáfora da própria vida e desse percurso de aprendizagem das relações que se estabelecem e nessa experiência que aconteceu com um grupo de crianças de 3 e 4 anos na escola casa da infância que fica em Salvador próximo e só para contextualizar um pouco vocês a gente tem nos nossos ambientes né que a gente chama de espaços de referência que são as salas de cada grupo a gente organiza por estações que seriam ambientes né contextos produzidos a partir de materiais que se conectam a diferentes linguagens então por exemplo jogo simbólico construtividade natureza enfim e essa experiência que a gente vai contar surgiu dessa de um contexto de construtividade que com materiais não estruturados né com alguns blocos de madeira e aí as crianças elas começaram a construir a trazer também muitos carrinhos e coisas de casa e nesse entrelaçamento entre as coisas esses objetos que elas traziam de casa e e esse contexto né elas foram dando sentido a esses materiais sobretudo por essa construção de pistas e dessa relação com a cidade e tudo mais né e aí vários né o André falava pouco dessa questão dos conceitos e a gente foi vendo quanto em que em cada cada construção cada cada encontro que as crianças estabelecem com os materiais e entre elas vão surgindo né diferentes possibilidades da gente se conectar e caminhar junto com elas por esses percursos por essas pistas que elas vão traçando próximo por favor então aí vocês conseguem ver algumas dessas produções iniciais né então essa pista que primeiras ideias que surgem né então elas vão construindo e vão então a gente vai registrando né nesse percurso de estar atento ao que elas nos comunicam em ação e também em palavras né e esse registro das falas do que elas trazem então enquanto brincam né essa é a rua principal e aí uma outra criança fala tem que ter um túnel para o carro passar sim também uma rampa meu carro vai nessa direção que são coisas que as crianças falam né enquanto brincam as crianças narram as crianças se comunicam as crianças trazem suas ideias sobre o mundo e quando a gente tem essa atitude de pesquisa né também como o André trouxe o quanto que cada uma dessas falas vai nos chamando a atenção e vai nos ajudando a construir sentido sobre o que as crianças estão pensando sobre o mundo próximo e aí a gente tem muito esse movimento na escola de né a partir então entendendo que o brincar é a linguagem principal da infância né e que esse contexto esse cotidiano ele precisa ter tempo espaço e escuta para esses processos do brincar a gente vai tecendo alguns mapas de ideias do que aparece durante essas experiências com as crianças né então dessas experiências com os blocos de construtividade a gente foi alencando então as crianças fazem o que elas fazem elas fazem castelo fazem torres fazem túneis fazem casas pontes pistas né as pistas passaram a ser algo que se repetia então quando a gente né foi observando ali dia após dia apesar de elas fazerem inúmeras construções tinha essa conexão maior digamos assim com as pistas né e aí dentro desse mapa de ideias que a gente vai tecendo além do que né de algo assim mais do que elas estão executando também pensar que conceitos a gente pode ver que está relacionado então será que elas estão experimentando a horizontalidade a verticalidade a estabilidade né as formas a relação com as formas a ordem enfim e a gente vai colocando nesse mapa o que o que a gente sente que está presente o que a gente interpreta daquela experiência próxima então com esse esse entendimento de que a pista chamava muita atenção das crianças era algo repetitivo a gente passa a se perguntar as crianças pensam sobre as pistas né e o que que elas estão desejando expressar o que que elas estão desejando saber através desse sujeito né considerando as pistas como um sujeito de pesquisa como algo que tem que estabelece também uma relação com as crianças né então vocês podem ver aí mais algumas construções que elas fazem a partir desses materiais próximo e e para além das questões mais do mundo físico né do mundo sensorial dessa construção a gente vê que essa é uma experiência que vai gerando também outras conexões entre as crianças porque elas vão também tecendo né essa dimensão do encontro é algo que faz sentido para o grupo de crianças e elas passam a atuar nessas construções de uma forma muito complementar né então como a gente vê aí nesse diálogo o Noah fala eu vou fazer essa parte e aí o Gabriel tá então vou fazer uma rampa as rampas e também essa dimensão nosso carro vai bater então se a gente pega essas palavras que estão aí destacadas né a gente vê o quanto que uma rampa ela possibilita um encontro né uma transposição de um lugar para o outro bater também tem a ver com o encontro de alguma forma é e aí a gente vai se dando conta também do quanto que isso tem oportunizado as crianças uma relação com a diversidade entre elas com a escuta das ideias do outro com essa questão complementar né então vai criando a gente fica atento também a essa questão coletiva da construção da coletividade né e começam a surgir as primeiras narrativas né então aquilo né quanto elas estão brincando elas vão narrando essa experiência então o sinal tá vermelho você não pode passar e aí a outra fala e agora tá bom tem que esperar ficar verde agora pode passar né pra gente pensar o quanto que tem dessa desse imaginário dessa construção de narrativas também durante uma experiência como é próxima então como eu falava né tem muito essa dimensão de cooperação e de acolhimento da ideia do outro e a gente percebe como isso passa a ficar naquele imaginário do grupo né e quando esse tema esse sujeito de pesquisa ele tá de fato presente nas crianças elas passam a experimentar aquilo com os materiais que elas encontram então eles começaram ali com os blocos de madeira e sempre né vocês viram como eles faziam essas pistas né de uma forma uma atrás um bloco atrás do outro e tudo mais e um dia uma criança resolve fazer isso também com almofadas que tinham no espaço né então eles continuam essa investigação continuam esse processo através desses outros materiais que eles encontram e isso amplia ainda mais essas né essa busca deles pode passar e isso vai ampliando esse nosso mapa de ideias então enquanto educador pesquisador a gente vai o tempo inteiro revisitando as experiências e ver que novos elementos estão surgindo né e aí o que que vai ficando mais forte o que que né por que caminhos essas crianças vão percorrendo é e que conexões existem entre elas enfim e aí a gente se pergunta sempre né que conceitos estão por trás dessa pesquisa que relações as crianças fazem entre a pista e as diferentes áreas do conhecimento que estratégias a gente enquanto educador pode lançar mão para conseguir escutá-las mais já que é algo de um movimento tão espontâneo que elas estão ali brincando e a gente não vai interromper no momento e perguntar o que que vocês estão fazendo o que é isso né então como é que a gente pode escutar os sentidos para além do que elas já estão trazendo ali e como a gente pode também causar nelas esse estranhamento diante do que elas estão vivendo para que elas revelem de outros lugares também né os sentidos que elas dão né então pode passar por favor próximo e aí só pode ser o anterior por favor aqui não sei se vocês vão conseguir ver mas algo um movimento que a gente faz também é ir buscando para isso que elas estão vivendo isso se conecta com o que do que está posto na BNCC porque essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz né quando a gente se abre essa experiência como a gente como é que a gente conecta isso com o que está posto que a gente precisa cumprir e tudo mais né então a gente identifica uma lista de nos diferentes campos de experiência de processos que as crianças vivem de forma integrada de forma simultânea então diferente daquela lógica de vou fazer uma atividade com esse fim específico quando a gente vive essas experiências a gente conecta diferentes diferentes campos de experiência né diferentes é pensar de fato o sujeito né de as crianças de uma forma integral e ver que coisas acontecem simultaneamente né então pode passar por favor e aí como eu falava como é que a gente pode escutá-las para além né daquela experiência que elas estão vivendo então algo que a gente se deu conta é que elas sempre fazem as pistas no chão né então tanto as pistas com os blocos quanto com as almofadas enfim estavam sempre no chão e aí a gente pensou então vamos colocar os blocos da forma como eles fazem em cima de uma mesa né a gente foi para o ateliê e pensar vamos colocar isso em cima da mesa porque eles vão olhar para isso sobre uma outra perspectiva né e talvez isso traga também novas ideias que eles possam revelar novas ideias sobre o que eles estão pensando sobre isso e aí uma outra coisa que a gente pensou foi associar essa experiência com a gráfica então como é que eles representariam essas pistas que eles fazem né através do desenho que será que ia surgir a partir daí então a gente vai e insere esse essa nova oportunidade de olhar para essas pistas pode passar por favor então a gente vê que surgem novas possibilidades de expressão também então não é que eles vão simplesmente desenhar aquela pista do jeito que ela está lá pelo contrário então o fato de fazer uma representação gráfica a partir daquilo ali e que o lápis e tudo mais a forma que eles desenham traz outras possibilidades né e uma dessas possibilidades foi as curvas que não estavam aparecendo naqueles blocos quadrados de madeira já com os lápis né o que veio foi sobretudo essa dimensão de voltas de um caminho mais circular pode passar por favor e aí trazendo um trecho só para compartilhar com vocês de um livro é uma documentação né sobre desenho como signo da escola de uma escola lá de Régio então traz o desenho revela o quanto a gráfica está dentro das experiências da vida das crianças porque é uma história de vida onde o mundo é apresentado e representado também por imagens e sinais as crianças são grandes inventoras e construtoras de signos que se tornam memórias das variáveis de assuntos subjetivos de cada sujeito que tornam visíveis os pensamentos os avanços e compartilhamentos de experiências a gráfica é uma linguagem aberta e é importante que as crianças na escola façam uso diário delas né ferramentas e materiais estão sempre à sua disposição essa é uma linguagem que permite autonomia e aproximação na revizinhança no grupo e é justamente com outras linguagens expressivas um modo de dar forma às ideias organizar espaço narrar histórias descrever interpretar e comunicar próximo a gente vê o quanto né que cada sinal assim como as crianças criam né mesmo então algumas vão mais circular essa criança ela já faz um movimento né mas que traz essa ideia de sentido de direção então ele vai daqui pra lá e aí né vão criando também novas narrativas então o Gabriel o Victor fala eu fiz uma pista e o carro de polícia anda assim ó e aí isso agrega né a forma como ele faz agrega a gente alguns novos conceitos como direção sentido força dinamicidade dimensão pode passar e aí elas seguem né contando essas histórias e como falei pra vocês também surgiu esse novo elemento da curva pode passar também então além disso o Gabriel né faz movimentos circulares como quem também deseja revelar suas ideias sobre as curvas que o carro faz enquanto se movimentam já Davi representa graficamente ideias de movimentos relacionados à velocidade ele fala ó tá muito rápido né e o quanto que a gente vai capturando né essas diferentes esses diferentes sentidos que eles vão trazer e aí também essa experiência de pensar também se conecta a outras dimensões também que estão aí na BMCC né de oralidade escrita de traços sons coros e formas né então essa possibilidade de se expressar através dessas outras linguagens também pode passar então com essa com essa essa multiplicidade de experiências né então as crianças vão aprofundando essa esse desejo de buscar compreender sobre o movimento dos carros na pista né e que também se relaciona com essa ideia de velocidade e de voltas pode passar e aí a gente fica pensando nisso a gente faz essa conexão né então os materiais que eles tinham inicialmente eram materiais que davam mais um movimento mais retilíneo uma coisa né que era mais difícil de fazer uma curva então que outros materiais a gente poderia oferecer para as crianças para que elas fizessem pistas com outros formatos né o que que daria essa essa coisa mais maleável que eles pudessem mudar que se aproximassem também dos desenhos que eles estavam fazendo né então é e aí um dos materiais que a gente pensou foi um cordão era o que a gente tinha disponível isso é uma coisa muito interessante também né a gente pensar desde essa ideia do que eles estão pesquisando né através dos carrinhos então quantas crianças em diferentes contextos brincam de carrinhos né e o quanto que a gente para para escutar o que que elas estão tentando investigar através disso né e depois na medida que a gente vai se aproximando o que que a gente tem à nossa disposição então não precisa de um material muito complexo mas a gente precisa de um material que esteja conectado a essa experiência que eles estão fazendo e aí eles vão criar eles vão brincar eles vão se apropriar daquilo né para seguir nessa experiência e aí eles começam já essa experiência de das curvas e das voltas e vão inserindo novos elementos então isso é muito interessante também né como isso vai se complexificando vai se aprofundando vai trazendo sempre outras outras construções outras possibilidades né pode passar por favor e aí dessas experiências com as curvas e os túneis surgem novos elementos que passam a compor as pistas né que é o surgimento da ideia de ponte então com esse outro recurso que aí foi um recurso que a gente né também foi inserindo que já tinha esse movimento mais circular eles começam a pensar nessas outras possibilidades mesmo de de interação e de construção pode passar por favor e essa sofisticação ela é uma sofisticação na construção mas é uma sofisticação do pensamento né e como eu falava acontece progressivamente né através dessa dinâmica entre os processos que são vividos é e aí então a importância da gente estar conectado a eles para pensar sempre que que outros materiais a gente pode inserir né como é que a gente pode diversificar aquela experiência então muitas vezes a gente vê que as escolas organizam os espaços algumas chamam de cantinhos como eu falei a gente chama de estações que tem materiais com uma convocação diferente mas muitas vezes aqueles materiais se mantêm os mesmos do início do ano até o final né então como é importante que a gente vai inserindo elementos que estejam conectados a esse percurso que as crianças vão trilhando né pode passar e aí então todas essas experiências narrativas gráficas né elas vão ampliando essa o que as crianças vão vivendo e a gente vai fazendo esse exercício de registrar tudo que a gente tem percebido que tem sido vivido por essas experiências então movimento equilíbrio estabilidade enfim pode passar cooperação né tantas outras coisas e aí também nesse exercício do professor a gente vai organizando essas ideias para ver o que está acontecendo porque de fato o brincar é algo muito dinâmico o brincar é algo cotidiano então muitas vezes a gente deixa de prestar atenção a coisas que são importantes e aí como é importante esse movimento que a gente faz muito em conexão com atelerista né e enfim de uma forma mais colegiada vários educadores pensando para que a gente consiga enxergar mesmo o que está acontecendo ali então a gente vê que aconteceu em contação né construir colocar equilibrar cair derrubar mudar girar rodar bater encontrar tantas coisas aumentar desenhar vários conceitos que a gente identificou que aconteceram coletividade cooperação diversidade transformação estabilidade equilíbrio e os sentimentos também que estão presentes do quanto que né as crianças elas vão nessa relação no encontro com o outro se encorajando a criar se encorajando a comunicar a brincar a enfrentar também os conflitos que acontecem também saindo daquela lógica de que a gente vai trabalhar as emoções numa aula de educação emocional mas não durante o brincar todas essas dinâmicas da relação com o outro elas vão estar presentes né de alegria frustração também e de construir algo e aquilo se desfazer então tantas coisas né de sentimentos também que podem ser vividos sentimentos e emoções que podem ser vividos durante essa experiência pode passar então isso só como uma síntese né do que que trouxe do que eu trouxe então desses processos de como a gente faz então como é importante essa organização dos espaços na escola né a partir dessas linguagens da infância então linguagens que estão conectadas ao que as crianças costumam brincar né e a partir disso desse cotidiano o quanto que quando a gente tem um olhar atento né e a gente vai percebendo indícios do que as crianças compreendem sobre o mundo né especialmente com as crianças muito pequenas isso tem muito a ver com experiências sensoriais do mundo físico das relações também né então o que que a gente pode ir capturando daí né e sobretudo quando isso é vivido num cotidiano fluido quando as crianças tem tempo tem possibilidade de brincar e de expressar suas ideias de fazer escolhas né então quando aí a gente se elas tem oportunidade de fazer escolhas fica mais fácil pra gente também perceber o que que é importante o que que chama a atenção delas e não quando elas tem que fazer algo que tá todo mundo fazendo ou que a professora diz que naquele momento se deve ser feita né e também aí como o André falou a importância desse professor atento que observa registra relança novos contextos né que vai aprofundando esses processos de pesquisa então eu queria só trazer algumas reflexões pra todos nós né de de ver a VEC que é uma ateliista histórica de régio que é o quanto que nós educadores deixamos espaço pra que as crianças tenham um pensamento original né pra que elas não simplesmente reproduzam aquilo que a gente acha ou a resposta certa o quanto que as restringimos a esquemas já pré-determinados o quanto apoiamos as crianças que têm ideias diferentes né e o quanto as encorajamos a argumentar e discutir sobre essas ideias com os seus colegas né então quando a gente tiver uma maior atenção mesmo a esses processos em vez de uma atenção somente ao produto final com certeza a gente vai ter um maior respeito e valorização do pensamento né das crianças e adolescentes enfim é isso gente muito obrigada tem só um próximo slide com contato mas gratidão e a gente pode começar mais no final nossa obrigada Letícia começamos bem aqui com as experiências compartilhadas já tem aqui muitas coisas pra gente comentar acho que a Letícia já foi trazendo aqui a concretude daquilo que a gente tava tava conversando né então agora a gente vai receber a Regina e a Regina tá falando lá do Guarujá isso aí isso aí então obrigada Carol obrigada gratidão por esse convite a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e fica aqui a nossa gratidão e vamos lá né vou pedir pra Gustavo colocar eu gostaria assim de impossível eu não colocar isso né que o bonito dessa oportunidade de estarmos juntos aqui pra esse diálogo é a gente perceber a teoria né que tão brilhantemente foi trazido pela Carol e pelo André de maneira bastante pontual né porque ela é bastante profunda mas que veio de uma forma muito bacana e essa oportunidade tanto da gente que tá aqui como convidado pra trazer a nossa prática e eu quero acreditar também que a audiência que nos acompanha neste momento ou posteriormente possa identificar os conceitos e os princípios apontados tanto pela Carol quanto pelo André e agora pela Júlia também dentro dos trabalhos que serão apresentados eu só gostaria de situar vocês de onde é que eu falo eu trabalho numa escola pública aqui do município de Guarujá então eu faço parte do quadro das escolas municipais a nossa escola é uma escola só de crianças de 4 e 5 anos de idade no período da manhã as crianças de 4 a tarde as de 5 numa média de 300 crianças no total 150 por período esse trabalho que eu vou apresentar para vocês ele é muito resultado do momento que a gente viveu nesses dois últimos anos você tem algo de positivo da pandemia para mim pelas oportunidades que surgiram que eu busquei e que eu procurei agarrar foi a questão da formação então no início de tudo a gente ficou muito confuso com tudo que estava acontecendo e buscando entender como é que a gente poderia dar conta de fazer essa escola acontecer à distância nesse percurso então eu vou encontrando algumas formadoras alguns formadores que vão me apresentando um universo que é esse que a gente está discutindo agora apesar da gente já conhecê-lo nas discussões em conversas mas não na prática então isso que eu vou mostrar para vocês é algo muito recente na minha prática essa documentação pedagógica esse recorte da minha documentação pedagógica é a minha segunda experiência dentro de um trabalho na perspectiva da documentação pedagógica e consequentemente do planejamento nessa perspectiva como é que isso tudo começa? eu coloquei as datas porque foi algo que eu senti necessidade para eu também me organizar com o meu material eu começo a observar as crianças na hora da entrada eu tenho como forma de recebê-las elas chegam na escola e já são diretamente convidadas a tomar o café da manhã então entre 7 7h20 7h25 as crianças vão chegando e vão se dirigindo a área do refeitório para o café da manhã aquelas que querem comer permanecem por lá aquelas que não voltam para a sala e enquanto isso a gente vai aguardando vou ajudando eles a se organizarem e começou então na data do dia 28 de março uma conversa entre eles que a princípio eu achei bonitinha engraçada bem isso mesmo então o Arthur vai para a porta e diz viu rapaz que eu não sou do seu tamanho eu já sabo disso estou muito bom olha a minha luta viu depois essa questão começa a aparecer em outros momentos com outras crianças estando juntas ali no momento da entrada e elas começam então a trazer questões muito relacionadas ao seu crescimento a Isadora fala do comprimento do cabelo dela porque se soltar o cabelo dela que é todo cacheado vai ficar naquela altura que ela diz e no outro dia as crianças estão nesse mesmo momento e o Henrique então fala a desculpa a Lorena fala de um irmão que vai nascer a mãe está grávida e a Lorena tem sido muito fundamental nessas conversas nesses diálogos assim como o Henrique também e ela diz que ela sabe que o irmão vai ter cabelo e eu fico muito impressionada com isso como é que ela sabe que o irmão tem cabelo se esse irmão nem nasceu e ela diz que fez para saber isso pelo aplicativo que tem um aplicativo do nenenzinho e que dá para ver e o Henrique então entra nesse diálogo nessa narrativa e fala do momento em que ele estava na barriga da mãe e que ele também tinha cabelo e que quando ele nasceu tinha cabelo e quando ele estiver desse tamanho a Maia que é uma prima dele vai morar na casa dele a avó o vô é careca e começam então nessa conversa eu então reúno começo a reunir essas fotos e esses diálogos e vou observando o que é que tem nessa narrativa das crianças o que começa a ser muito comum nessa narrativa porque isso vai acontecendo em dias diferentes no momento da entrada então eu decido apostar nessas narrativas das crianças nesses diálogos nesses movimentos das crianças como uma possibilidade de investigação essa foi uma escolha mesmo uma escolha diante de tantos outros momentos que a gente já teve na sala mas eu senti que ali poderia ser algo bastante produtivo tanto para as crianças quanto para mim nesse lugar de uma professora que sequer observadora do pensamento e da ação das crianças então eu começo a reunir todas essas formas encontradas pelas crianças sobre o crescimento eu vou então nessa estrutura de documentação pedagógica que eu utilizo eu tenho reflexões semanais eu escrevo essas reflexões semanalmente o que tem de bacana quando a gente faz isso a gente é obrigada a olhar pelo percurso que a gente vem fazendo junto as crianças e se organizar diante desses observáveis que a gente vai reunindo e buscar uma interpretação destes observáveis então nessa nessa primeira semana eu percebo que a princípio saber o quão grande já se era começou a dar espaço para falar do comprimento do cabelo do tamanho das mãos dos pés e as criam e eu começo então a demonstrar interesse pelos diálogos das crianças através das minhas manifestações com pedidos de repetirem o que disseram porque eu estou anotando ou às vezes eu não estava com a câmera ligada para ligar e filmar isso um pouco e as crianças começam então a se dirigir a mim num misto para que eu sirva de testemunha sobre o que elas estão dizendo e para que eu possa saber sobre suas narrativas porque até então até o momento não havia uma intenção declarada delas dialogarem diretamente comigo elas estavam entre elas eu mera espectadora ali junto deles então nesse momento já que eu tinha decidido apostar nessa isso nesse material das crianças enquanto um possível problema de investigação eu organizo o meu primeiro planejamento de contexto investigativo e defino como conceito o crescimento elaboro então as perguntas das crianças então se eu me coloco nesse lugar de pensar sobre o pensamento das crianças eu já estou olhando para essas crianças de uma forma diferente já não como crianças que reproduzem aquilo que eu enquanto professora tenho total domínio e elenco também as minhas perguntas para que possa guiar o meu olhar a partir desse planejamento que eu elaborei o contexto então está organizado e é um convite nessa forma que eu organizo o contexto eu trago como uma oportunidade também de restituir as crianças os diálogos as imagens e a participação delas até então então eu seleciono as imagens que estão no meu drive que eu já tinha organizado coloco sobre a mesa e elaboro então essa consigna para que eu possa convidar as crianças ao diálogo inicialmente as crianças vão falando vão contando vão respondendo a minha pergunta de como é que é que as crianças crescem depois desse primeiro momento eu já estou com papel perto caneta eu peço para que elas desenhem o que elas acabaram de me dizer eu selecionei algumas dessas imagens e diálogos e trago aqui para vocês a Luna diz para a gente precisa comer bem e para a gente crescer tem que comer fruta a gente toma muito leite e cresce e cresceu essa sou eu quando eu era neném eu tinha o cabelo de rapunzel e ela se diverte com isso já o Kevin num diálogo com a Maria Eloá que estava muito perto dele ele diz que bebê não come papá só leite porque a Eloá que é dito de comida e ele diz que não bebe leite e eu insisto então como foi que você cresceu porque o diálogo era esse a alimentação como fonte de possibilidade das crianças crescerem eu não gostava de leite e nem de papinha quando eu era bebê eu nasci com o Deus ele colocou um poder em mim e eu nasci aqui no alto é o Deus essas linhas que descem do alto para baixo é o poder de Deus segurando ele que está na horizontal no canto esquerdo há um pequeno desenho que quase não aparece que ele me explica como sendo uma arminha que Deus deu para ele para ele se defender assim que ele chegasse que ele nascesse a Isadora traz algo bastante interessante que a roupa vai ficando mais larga aí ela diz não não apertada quando isso acontece é sinal de que você cresceu você não cabe mais dentro daquela roupa e a gente então vai para a nossa reflexão semanal e aí a gente percebe que ao longo dessa semana eu não coloquei aqui mas ele vai aparecer mais para frente os slides vão aparecer porque eu vou me debruçar sobre eles a gente percebeu que a escrita e números passam a ser utilizados pelas crianças como apoio às suas teorias às suas narrativas e o calendário da turma o cartaz acaba servindo como apoio para a consulta das crianças a Lorena quando então vai desenhar esse crescimento ela faz algo bastante interessante todas essas figuras que a gente vê aqui da direita para a esquerda então subindo e esses números isso é a idade dela é ela crescendo ela quando tinha zero quando tinha três quando tinha quatro quando ela vai fazer nove anos um ano e ela decide então colocar o nome dela a princípio o nome dela posso escrever meu nome? diz ela claro Lorena pode colocar e a Lorena ela já sabe escrever o nome dela mas ela ficou um pouco na dúvida para garantir que não tivesse erro nenhum ela recorre ao cartaz e depois ela pede para escrever meu nome se podia escrever meu nome assim Lorena vamos lá pode escrever quando ela termina essa escrita ela diz olha Regina o seu nome e o meu tem a mesma letra isso não é demais? estou muito surpresa agora vou fazer muitos corações e ela então completa esse desenho com os corações a gente começa a perceber que as letras começam a aparecer e os números também ao longo dessa semana então as crianças começam a trazer como hipótese para essas questões e para falar do seu crescimento a importância da alimentação o momento que esse crescimento acontece então durante o sono a noite come de dia dorme de noite e aí cresce e também outras formas que envolvem o onírico e a religião e elas trouxeram também alguns marcos desse crescimento e chama a minha atenção como as crianças buscaram desenhar esse crescimento ao responder o meu questionamento Nicolas ele inicia um relato sobre o desenho e ele é interpelado pela Isadora porque eles estão juntos o Nicolas diz eu desenhei eu com dois anos com três e com quatro anos e a Isadora diz para ele ok a gente começa a contar do um as crianças também fazem um ano quando o Nicolas escuta isso e o que eu achei bastante interessante que o Nicolas é uma criança muito reservada ele fala muito pouco ao contrário da Isadora que é uma menina muito expansiva mobilizado pelo que a Isadora diz porque eu também o provoco perguntando Nicolas o que você acha do que a Isadora falou o Nicolas para olha para o desenho vai batendo o desenho vai batendo o dedinho sobre os desenhos dele e ele começa a acrescentar algumas figuras que não estavam no desenho inicial ele acrescenta uma figura direita e uma outra à esquerda e confere para ver se já está tudo certo ele faz um ajuste muito sofisticado no seu desenho a partir da Isadora e ele diz aqui quando eu estava na barriga da minha mãe é essa figura do seu lado direito mais ao alto eu com um ano as figuras de baixo com dois anos com três com quatro e quando eu fizer cinco não estava contente ele para e faz mais um ajuste né na narrativa ele segue olhando o desenho por alguns instantes e depois diz espera ele acrescenta uma nova figura aqui sou eu com 19 20 mil anos quando eu estiver quando eu estiver bem velhinha já a Chiara traz algo também muito interessante que é a expansão da barriga da mãe enquanto ela enquanto o feto lá dentro vai crescendo aqui sou eu na barriga da mamãe daí a barriga dela foi crescendo crescendo aí eu não cabia mais eu nasci passada essa semana eu olho de novo para todo esse material e fico pensando numa nova possibilidade de ajudar as crianças a avançarem nessa pesquisa delas no que elas estão buscando eu então penso num planejamento de aprofundamento nesse momento eu escolho como conceitos o crescimento através da alimentação organiza as crianças então em pequenos grupos esses pequenos grupos eles são pensados propositalmente pelo perfil das crianças e oportunizar que as crianças dialogassem com crianças que não estavam no primeiro momento faço perguntas novas perguntas e perguntas para mim também para viar a minha observação e o meu registro eu então organizo essas imagens que eu mostrei para vocês mas eu tenho imagens de todas as crianças eu organizo num grande cartaz que também a gente utiliza aquilo que a gente tem disponível esse material é pedaço de uma caixa de televisão de papelão que eu revisti com papel craft e coloquei as fotos das crianças e deixo sobre a mesa na hora dessa chegada deles então eles começam a se mobilizar e olhar as fotografias e buscar se reconhecer além disso eu trago um livro para as crianças que vem falando sobre a concepção o momento da concepção o bebê dentro da barriga da mãe e as crianças começam a dialogar muito a partir desse desse material nesse momento então eu convido as crianças a contarem sobre os seus desenhos uns para os outros e eu quero observar se as crianças acrescentam mais algum dado nesse nessa narrativa inicial deles então essa acaba sendo a minha a minha reflexão o livro é esse era uma vez o corpo humano nascimento 2 da editora Globo editorial Planeta S.A. então a minha intenção foi oferecer a possibilidade de repertoriar algumas das hipóteses levantadas pelas crianças bem como validar em especial as contribuições de Lorena que a Lorena tem uma a mãe está grávida por isso que ela traz tantas informações então nesse momento em que a gente traz duas linguagens para que as crianças possam olhar para o seu percurso até então então a linguagem gráfica o desenho já estava pronto as narrativas que eles fizeram porque eu restituo eu leio essas narrativas eu conto o que eles disseram e peço para que eles contem novamente para os amigos que estão na mesa olhar o desenho e narrar sobre ele ouvir a narrativa do amigo dialogar mediante as minhas intervenções são experiências que possibilitam as crianças aprenderem sobre a linguagem do desenho sobre o processo de crescimento e sobre a forma de narrar suas hipóteses as crianças não têm a clareza que a gente tem por isso que a gente é responsável por mostrar esses processos das crianças ajudá-las a perceber esse caminhar que elas veem trilhando até o momento e assim quando fazemos temos a possibilidade de mostrar que o conhecimento é construído nas relações nos diálogos na pesquisa e essa então é a minha apresentação eu agradeço a oportunidade essa é uma investigação que está em curso portanto ainda não concluída eu passo a palavra para a Carol obrigada nossa obrigada Regina bom eu estou também acompanhando o chat aqui muitas coisas interessantes sendo ditas no chat para os dois trabalhos que a gente já apresentou estou muito feliz aqui de ver os comentários no chat estou acompanhando tenho muitas ideias já de comentário aqui construindo um pouco esse pensamento então também conto com vocês para irem colocando os apontamentos aqui no chat continuarem aqui nessa nessa comunicação com a gente então agora eu vou eu vou chamar a Júlia que é a nossa parceira que está falando aqui de um trabalho do Vera vai contar para a gente também um trabalho muito lindo que eu já conheço um pouquinho mas hoje eu vou conhecer um pouquinho mais agora com você Júlia obrigada Carol aproveito para agradecer de novo essa oportunidade de estar aqui e esse convite está sendo muito lindo esse encontro de hoje então eu vou contar de um projeto que aconteceu no ano passado nesse grupo de grupo 5 de crianças de 5 anos aqui no Vera mas antes é importante eu contar que a gente começou no Vera um projeto de construção de uma escola e uma pedagogia antirracistas a gente está começando esse trabalho e no ano passado entraram as primeiras 18 crianças pelo projeto os primeiros alunos pretos pardos e indígenas com 5 anos então 3 em cada sala de G5 são 6 salas entraram 3 em cada sala e 3 deles na minha sala é minha e da Andrea e então também acho que é importante falar antes que esse projeto do Vera inclui a ampliação da diversidade do corpo docente de gestores professores além do olhar sobre o currículo e essa formação continuada de todos os profissionais mas ainda assim a gente ainda está começando essa ampliação então esse grupo e esse projeto foi orientado por 4 mulheres brancas que éramos eu a Andrea as professoras do grupo a Márcia que é nossa orientadora era nossa orientadora e a Laura que era professora de artes principalmente então esse foi um grande desafio para a gente tratar se aprofundar nesse assunto sendo brancas então a gente tinha muitos receios dúvidas medo mesmo de errar de estar seguindo por um caminho equivocado por não acessar algumas questões não saber lidar com algumas dúvidas mas e além disso a gente está inaugurando o projeto naquele ano né e mergulhando pela primeira vez com profundidade nesse assunto então foi muito importante a gente ir compartilhando e dividindo esse trabalho com toda e com muitas pessoas da nossa equipe e que foram que foram incentivando a gente a continuar né e a dizer e a gente sabendo que esses desafios e esses desconfortos fazem parte desse enfrentamento ao racismo estrutural que é o nosso grande objetivo e que a gente devia seguir em frente mesmo com essas dúvidas né e essas inseguranças mesmo né adentrar que nem o André falou esse território que não era totalmente conhecido e desbravando ele junto com as crianças né no processo mesmo sem saber onde a gente ia chegar mas sabendo que a gente estava num caminho num bom caminho então eu vou compartilhar um pedacinho desse trabalho né e um recorte da documentação aqui com vocês que começou então com essa conversa no primeiro semestre do ano passado que as crianças estavam fazendo essa pintura que tinha a ver com uma investigação sobre gigantes que era a investigação que a gente estava fazendo ali no começo do ano e aí enquanto eles faziam essa pintura uma criança branca falou falou essa cor está muito linda e aí eu perguntei né qual cor você está falando ela falou essa cor de pele que é essa cor aqui esse rosa aqui do meio então né nesse momento eu já estava então com essa eu senti como o André trouxe também essa rugosidade essa saliência no meio dessa conversa porque eu estava com essa com esse radar ligado né com essa escuta atenta e aí relacionando com as intenções do nosso currículo antirracista e conversando com a André a gente enxergou esse caminho potente de investigação com as crianças né de levar essas questões traduzir essa conversa em perguntas né então no primeiro momento a gente levantou essas duas existe uma cor de pele quais são as cores das nossas peles né do nosso grupo e compartilhar esse caminho com o grupo mas como eu disse a gente estava no começo do ano investigando gigantes então era um outro assunto e a gente ainda estava também num ensino híbrido né a gente fechou a escola por um momento a gente voltou pra casa enfim então a gente guardou essas questões pra serem relançadas num momento oportuno que a gente ainda não sabia muito bem qual seria aí no segundo semestre quando a gente já tinha encerrado a gente já entendeu que aquela primeira investigação tinha encerrado e a gente estava com essa intenção de se aprofundar na educação antirracista a gente trouxe esse livro imagem que chama Benedito que é do Josias Marinho que conta a história do Benedito que é esse menino que está aí nessa imagem que ele entra em contato com a própria ancestralidade através do contato com o congado com a cultura do congado que é uma manifestação popular afro-brasileira então enquanto ele vai conhecendo o tambor aí nessa imagem as baquetas depois um chocalho as vestimentas a indumentária toda dessa festa dessa manifestação ele vai se entendendo como negro então subjetivamente se tornando negro e pelas imagens a pele dele vai ficando preta mesmo ele começa o livro com a pele sem a roupa e a pele sem cor, né, branca e aí a pele vai ficando preta enquanto ele vai se descobrindo essa cultura, né e a ancestralidade porque é uma não dá pra entender se é uma mãe mas é uma pessoa mais velha que também tem uma pele preta que vai entregando pra ele vai ensinando pra ele sobre tudo isso a partir de imagens e então enquanto a gente lia esse livro as crianças começaram esse diálogo ele, o Benedito tá ficando negro e aí uma outra criança falou é essa cor que eu sou e aí uma criança que é também negra mas que tinha o tom de pele mais escuro falou não, negro é mais escuro então ele questionou não, você que tem a pele mais clara não é negro ele tava entendendo que ele era porque a pele dele era mais escura então a gente de novo conversando e pensando sobre tudo isso a gente levantou essas outras pistas pra continuar a investigação que era se existe uma única cor de pele negra ou de pele branca quais eram as cores de pele presentes no nosso grupo porque a gente foi entendendo que essa era uma das nossas intenções ao começar essa investigação que a gente sabe que pra gente poder transformar as relações étnico-raciais interraciais a gente precisa olhar pra elas se entender as relações precisam ser racializadas a gente precisa se entender como branco e como negro pra poder transformar mesmo o que precisa ser transformado então a gente começou a olhar pras cores de pele de cada um primeiro a partir dos elementos da natureza a gente tava frequentando uma escola durante a pandemia a gente frequentou um espaço que tinha muita natureza era um espaço gigante então a gente podia fazer essa exploração depois vocês vão ver também com a terra enfim e a gente saiu por aquele espaço procurando elementos da natureza que tivessem o tom parecido com a pele de cada um a gente foi apurando esse olhar pra cor da própria pele depois a gente fez esse trabalho de produzir tintas de terra também com a professora de arte nesse momento agora com a professora de arte que a gente coletava as terras e aprendeu a fazer uma tinta de terra com misturas enfim foi todo um procedimento pra chegar depois a gente fez também isso no encontro com os pais que foi um momento bem especial assim desse trabalho e aí a gente criou diversos tons de cores de pele né com o grupo então 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 era isso a nossa intenção era pensar sobre essa construção e o reconhecimento das subjetividades e das identidades de cada um então né na relação com o outro eu amplio o que eu sei sobre mim e sobre o mundo então assim a gente poderia ampliar o nosso olhar pra diversidade pra essas diferenças étnico-raciais que estavam no nosso grupo e no mundo né então paralelamente a essa pesquisa com as cores né com a transformação das cores também que a gente fez com outras tintas enfim foi uma pesquisa longa assim a gente começou a investigar também o autorretrato que é um eixo de pesquisa do grupo 5 também né dos grupos 5 então tá no nosso currículo também e aí então as questões que estão ali subjacentes é quem eu sou quem sou eu como eu me vejo como eu posso me representar como eu quero me mostrar pro mundo então a gente eles a gente criou contextos né de artísticos mesmo pra que eles pudessem explorar o autorretrato e esses foram os trabalhos finais com as tintas que eles tinham produzido de terra e então aqui já começa uma outra parte também da pesquisa né a nossa pesquisa teve a literatura como um fio condutor em diversos momentos a gente começou primeiro com o Benedito que eu já contei um pouquinho e aí a gente resolveu trazer esse outro livro que é o Pequeno Príncipe Preto do Rodrigo França que é um livro um pouco extenso então a gente resolveu e com muitos conceitos assim bem profundos então a gente achou que a gente tinha que ler aos pouquinhos devagar e esmiuçando cada parte com as crianças então a gente trouxe essa leitura em ateliê com a Laura que ela era professora de artes e então a gente sempre lia um trecho conversava e depois tinha uma experiência artística relacionada àquela leitura e aí em uma dessas leituras que esse trecho do livro que diz que a minha pele é da cor desse solo quando eu rego fica mais escuro cor de chocolate de café quentinho as cores são diferentes iguais aos lápis de cor tem gente que fala que existe um lápis cor de pele como assim a pele pode ter tantos tons então a gente tinha tudo a ver com o que a gente já tinha investigado e aí enquanto a gente estava lendo as crianças conversavam comentavam né é ele é tipo eu só que um pouco mais escuro eu sou um pouco mais claro eu sou tipo cor normal e aí a gente perguntou o que é cor normal ele respondeu cor normal é tipo assim só que ele apontou para uma criança que tinha pele branca só que eu sou um pouco mais puxado para o escuro aí outra criança respondeu não é tão normal todos os tons são normais não é verdade que o tom branco é um tom normal aí a criança reviu né a primeira hipótese e respondeu é todos os tons são normais só muda a cor então é isso né a roda de conversa é esse momento precioso da gente compartilhar as ideias confrontar as crianças se confrontarem as hipóteses e deslocarem as próprias hipóteses a partir do das ideias do outro né e aí um outro trecho do livro traz esses dois outros eixos da nossa investigação que é assim pequeno príncipe preto é um menino negro de boca grande e carnuda olhos escuros como a noite cabelos que irão crescer até chegar ao céu ele mora em um planeta tão minúsculo que lá cabem apenas ele e uma árvore chamada Baobá a grande princesa essa árvore lhe dá força e energia e é o que o pequeno príncipe preto tem de mais precioso na vida ela e o Ubuntu o Ubuntu né tem gente que fala dos dois jeitos então Ubuntu eu sou porque nós somos então a gente foi investigar né o que significava Ubuntu e a gente descobriu que uma das uma das traduções seria mais ou menos eu sou porque nós somos então como a gente já tinha investigado esse quem sou eu a gente foi investigar esse quem somos nós né quem porque nós somos quem somos nós então né então e essa ideia do Ubuntu então trazer essa ideia da comunidade que é uma coisa que a gente valoriza muito na escola então a gente foi atrás a gente como a gente estava também ainda estamos né na pandemia todo mundo usando máscara as crianças tinham acabado de chegar nessa unidade da escola então estavam começando a conhecer essas pessoas que fazem a nossa escola acontecer a gente pediu que cada um dos profissionais enviasse uma foto sem máscara e com uma roupa que usa fora da escola né uma roupa do seu cotidiano e aí a gente entregou essas fotos para as crianças e pediu para elas irem descobrir quem era quem com máscara né muitas vezes com uniforme também que é usado na escola e aí desse jeito elas a gente foi entendendo quem eram esses nós né que nos constituem e entendendo desse jeito que a escola é essa comunidade que todas as pessoas e todas as funções importam e fazem a escola acontecer né então a gente se as crianças se aproximaram de todo de toda essa comunidade né todos se aproximaram e começaram a se tratar de uma forma mais próxima e mais respeitosa né e aí tem essa fala né quando elas descobrem quem é a Célia que prepara o lanche né quem é essa pessoa que está lá preparando o lanche todo dia e elas olham para o olho para o sorriso né olha tem o mesmo sorriso e o olho é preto então é um outro olhar né e aí tem essas falas quando a gente a gente fala né a escola existe porque somos muitos e somos juntos e aí o Tom fala só uma pessoa não dá muita força precisa dos outros e a Helena todos os adultos e todas as crianças são mais fortes juntos quando a gente estava conversando sobre tudo isso né que a gente estava discutindo sobre o Ubuntu e a escola enfim e aí vem aí surge a Baobá as Baobás né é porque no livro ele o Pequeno Príncipe espalha sementes de Baobá pelo planeta e por muitos lugares né aqui do planeta Terra inclusive então a gente foi entendendo a importância dessa árvore tanto para quem estava lá do outro lado do oceano né porque a Baobá é uma árvore que é típica de Madagascar mas tem em outros países também da África e que carrega ela é símbolo da ancestralidade da memória né porque ela é uma árvore que vive muitos muitos anos e ela é gigantesca e as pessoas né pela cultura oral contam muitas histórias ela é um lugar de encontro também porque se conta histórias em torno dela então ela tem muitas simbologias e aí a gente foi conhecendo muitas também lendas sobre a Baobá né que não estava no livro a gente ouviu leu de outros livros e aí a gente fez esse reconto de uma as crianças fizeram essa esse reconto essa reescrita da Lênia da Baobá que acho que eu não vou ler agora que acho que o nosso tempo está um pouco apertado mas esse é um dos nossos também eixos de língua portuguesa né o trabalho de língua portuguesa entrou aí também porque esse texto oral com destino escrito que a gente chama né as crianças vão narrando a gente fez subgrupos também e a gente vai escrevendo do jeito que elas vão contando e depois compartilhamos esse texto né então é a Lênia da Baobá e aí é isso a Baobá é esse símbolo que da ancestralidade né que é esse princípio fundamental das culturas africanas afro-brasileiras e aí enquanto a gente estava pesquisando tudo isso sobre essas árvores com múltiplas materialidades a gente descobriu que tinha duas Baobás na praça que é do lado da nossa escola porque é isso enquanto a gente está investigando a gente vai compartilhando tudo o que está acontecendo vai conversando com as pessoas né todo mundo se envolve nesse trabalho assim de uma forma bem forte mesmo e aí a gente acabou sabendo a gente não sabia que tinha essas Baobás plantadas ali do lado do nosso lado e aí a gente foi lá conhecer rapidamente a gente fez algumas visitas lá e aí as crianças fazem essa fala que peraí que eu vou passar esses foram os desenhos de observação que elas fizeram numa primeira visita alguns desenhos né depois a gente fez esse trabalho com argila também ficou bem bonito é ai acho que eu não coloquei aqui desculpa faltaram essas falas aqui das crianças elas falavam assim talvez essa aí que eram essas Baobás aqui seja talvez essa aí seja um fruto da Baobá e ela ainda deve estar em crescimento a Helena falou aí o Tom falou eu acho que não é Baobá é B ou B porque a Baobá é muito diferente dessa porque a Baobá é imensa falou o Tom e a Cecília falou é ela é pré-adolescente então as crianças estavam pensando porque que essas Baobás da praça na verdade elas estavam se questionando será que é uma Baobá mesmo né porque os que a gente tinha visto nas nas histórias né nas imagens eram gigantescas a gente descobriu que precisava de 10 pessoas pra abraçar um tronco de Baobá e aí elas chegaram lá e viam que com duas pessoas a gente já tava abraçando aqueles troncos então mas aí elas foram fazendo essas relações muito pessoais né estavam vendo a árvore mesmo quase como uma pessoa né chamavam de bebê de pré-adolescente pensavam na idade delas faziam essas relações pessoais mesmo com a árvore que tem tudo a ver com o que a gente tinha conversado sobre os significados da Baobá né e e enfim deixa eu ver aqui então aquilo que eu mostrei pra vocês o desenho e as argilas também e aí a gente criou esses mapas também que mostravam o caminho a gente pediu que as crianças fizessem o caminho da escola até a praça né até as árvores na verdade é coletivamente e individualmente também porque era um jeito também da gente convidar outras pessoas a conhecerem as Baobás né da nossa comunidade e também a gente entendeu que o mapa era essa linguagem que que tinha tudo a ver porque ela fala de lugar e de pertencimento né então como tornar aquela árvore pertencente à nossa comunidade a partir da linguagem do desenho da geometria da localização espacial né todos esses eixos que que estão no nosso currículo de artes de matemática né então era uma linguagem que realmente tinha tudo a ver com a nossa pesquisa e aí para terminar no em uma das nossas visitas ali para a praça a gente aprendeu que a Baobá como eu falei era considerada uma ancestral né de muitos povos porque ela vive muitos anos e guarda essas histórias e aí uma criança que a Valentina em uma fala resumiu tudo isso que a gente tinha investigado sobre ancestralidade ubuntu conexão pertencimento porque ao se aproximar da Baobá ela bate no tronco dela e pergunta Baobá você está me ouvindo? e aí a gente termina com essa pergunta né para eles então quais histórias queremos que ela guarde né porque ela é essa guardiã é isso obrigada obrigada a você Júlia bom eu agora vou chamar todo mundo aqui para a tela gente Gustavo vai colocar aqui todo mundo a ideia que a gente possa fazer aqui alguns comentários para finalizar esse encontro incrível a gente poderia passar aqui umas três horas no mínimo né André comentando virando a noite acho que a gente vai começar vou passar a palavra para o André só queria dizer assim que eu fui acompanhando o chat fui até fazendo umas anotações também claro que tem questões incríveis aqui no chat que provavelmente a gente não vai conseguir contemplar agora mas que também estão anotadas e eu vou tentar que a gente nos próximos encontros consiga aprofundar uma ou outra coisa também aqui já planejado tá bom mas então queria que o André começasse que ele é também meu convidado bom gente nossa é muita coisa né como você falou dá vontade de ficar aqui falando discutindo esses assuntos por hora porque tem muita riqueza muita potência para a gente discutir eu queria fazer enfim selecionei algumas questões mais gerais que acho que passam pelas três apresentações que dizem respeito a esse lugar acho que isso é uma coisa que as três documentações para mim me comunicaram muito fortemente que é esse lugar do professor investigador acho que a Regina usou uma expressão ela falou e aí eu apostei eu fiz uma aposta uma possibilidade eu acho que isso revela muito do trabalho de vocês três que é porque é um apostar sempre quer dizer a gente sempre tem a ver com algo da ordem da imprevisibilidade da ordem da incerteza de algo que a gente arrisca a hipótese as ideias investigativas tem a ver com esse avançar para esse campo do desconhecido mas é uma aposta muito rigorosa muito emparada naquilo que sustenta o fundamento do trabalho e por isso é uma é uma uma aposta substancial quer dizer com substância com corpo você não faz isso no nada no vazio você faz muito com base nas suas intenções e numa questão que também acho que fica muito claro na fala de vocês que é esse se debruçar para interpretar os pensamentos das crianças quer dizer como a importância que tem esse lugar do professor investigador que se debruça de fato sobre aquilo que as crianças estão pensando para interpretar aquilo e articular aquilo que as crianças estão pensando com os nossos mapas as nossas intenções os nossos campos enfim os nossos pressupostos isso é um aspecto e outro que eu acho que tem muito a ver com o problema e com a problematização que é a questão do estranhamento assim eu acho que nos três casos tem um quer dizer desde a questão da cor que é uma das primeiras questões da Júlia as pistas ao crescimento todos esses assuntos eles foram deslocados de uma normalidade de um óbvio de um dado quer dizer de uma camada daquilo que é mais cotidiano digamos assim num sentido é mais ordinário é mais banal é mais normal quer dizer a gente isso é deslocado tanto para as crianças quanto para os adultos eu acho que essa que é a diferença assim quer dizer como a gente começa a ver outras coisas as crianças também a gente se permite ver aquilo das crianças que as crianças estão trazendo sobre o crescimento que não é o dado não é o se abre para o novo se abre para o inédito então eu acho que era isso tem algumas outras questões mas acho que vamos conversar se for o caso eu trago também bom o André já falou algumas coisas que eu já tinha anotado aqui então não vou repetir mas o André usou uma palavra que foi a primeira que eu escrevi pensando nos três trabalhos que é a ideia de rigor foi a primeira que eu escrevi está grande aqui nas minhas anotações e acho que é isso fica muito claro o rigor que vocês têm na construção da investigação e aí eu fiquei pensando que é um rigor na elaboração de estratégias de escuta então assim fica claro nos trabalhos como que vocês vão usando diversas estratégias para escutar as crianças para se aproximar do pensamento delas rigor no registro é claro foi fundamental ficou muito nítido no trabalho de vocês que isso só foi possível pela dedicação ao registro acho que isso ficou muito claro e por formas diferentes de fazer esse registro então também achei super bonito quando a Letícia traz os mapas quando a Regina traz as tabelas de planejamento dela e na fala da Júlia a gente vai vendo que apesar dela não deixar isso tão explícito a gente vai vendo como que ela precisou ir pensando nos caminhos a seguir não passos dados como ela foi se envolvendo num planejamento mais flexível ela não tinha uma sequência pronta então assim eu fiquei muito feliz de ver isso e está marcado no trabalho das três de formas diferentes e também nas estratégias de planejamento de formas diversas como que vocês foram planejando as experiências uma diversidade de experiências para trazer aquilo que a gente estava falando no começo mexer remexer os problemas para poder entender a complexidade deles isso eu achei super incrível e aí também só uma outra coisa assim porque aí eu posso abrir também se vocês quiserem comentar é que eu achei que a gente a gente falou muito de movimento eu falei a Sari falou enquanto passado o André também falou de movimento e eu acho que é isso a gente vê esse professor junto com as crianças num eterno movimento né num movimento e aí eu achei muito legal é que tem um movimento que é de ampliação da pergunta né assim em todos os casos e ao mesmo tempo de aprofundamento de ampliação e aprofundamento assim a gente vai sentindo como vocês vão fazendo isso então o conceito amplia pergunta se expande para caber a escuta das crianças e aí vocês aprofundam de novo e esse movimento eu achei incrível e achei que ficou muito claro nos três trabalhos e foi muito interessante e aí não vou aqui repetir as coisas que o André falou mas eu também teria outras coisas para dizer para vocês vou até depois escrever lá no nosso grupo de e-mail outras coisas que eu comentaria porque de fato os trabalhos foram incríveis as pessoas no chat foram falando o como foi bacana ouvir as três experiências então estou muito feliz eu já estava muito animada antes mas eu fui ficando cada vez mais animada num encontro foi um prazer enorme ter vocês aqui mas gostaria também de abrir aqui um espaço para se vocês quiserem comentar Júlia, Letícia, Regina acho que eu queria só comentar da beleza que é isso esse encantamento que não é só para as crianças é para a gente porque é isso mesmo que a temática o sujeito de pesquisa fosse o mesmo e que não era o que já foi incrível mas mesmo que fosse seria completamente diferente porque é isso é um percurso subjetivo que tem a ver com essa esse olhar do professor com o contexto e as possibilidades das crianças a expressão das crianças então esse lugar do inédito da gente também se encantar e de nunca ser igual não é repetitivo não é algo que que nos deixa ali onde a gente já está pelo contrário como você falou nos desloca sempre e desse lugar de beleza de encantamento e de um processo mesmo de crença nesse conhecimento que é uma eterna construção não tem nada que está fechado não tem nada que está posto e o quanto que as crianças têm a nos ensinar também sobre isso especialmente quando elas agregam tantas coisas numa coisa só e a gente que já está um pouco mais fragmentada a gente parece que vai se juntando quando a gente consegue escutá-las então queria agradecer também a cada uma pela partilha e por poder estar aqui eu acho que foi uma coisa tão linda eu não estou cabendo em mim de contentamento de gratidão porque eu me vi esse percurso todo as minhas crianças as crianças da escola eu vi na fala da Letícia na fala da Júlia eu me vi na sua fala Carolina na fala do André então essa possibilidade da gente encontrar porque parece que funcionou como um espelho mas um espelho não esse espelho do Narciso que me reflete mas é um espelho que atravessa que mostra algo que por vezes está dentro da gente e a gente sozinho não consegue ver porque invariavelmente Letícia falou disso e Júlia também das dúvidas que a gente tem e são dúvidas que elas não nos paralisam elas nos mobilizam nos põem em movimento na realidade na busca de entender as inquietações que vão surgindo com as próprias provocações das crianças e as nossas compreensões e a medida que a gente vai construindo a compreensão disso que sustenta a nossa prática porque isso é um caminhar então eu coloquei para vocês que eu me vejo num caminhar muito recente então esse é um trabalho que eu aproveitei uma oportunidade quando a gente retorna ao presencial com 35% das crianças ali eu falei se não for agora acho que tão cedo eu não consigo fazer isso então a gente se arma de uma coragem de uma vontade conta com pessoas mais experientes que é essa experiência que a gente está vivendo aqui agora e a gente também se colocar nesse lugar é algo muito lindo assim gratidão por essa oportunidade Julia quer comentar alguma coisa eu quero agradecer muito também acho que essa troca essa ideia de vocês de juntar a gente de outros lugares e de outras realidades para a gente é muito eu como assim como professora é muito rico porque a gente fica ali na nossa mesmo dentro da escola a gente não consegue conhecer tudo quando a gente conhece a gente já fica maravilhado assim de saber e aí quando a gente vê outras realidades assim outras experiências é muito enriquecedora essa troca agradeço muito bom gente então eu vou encerrar eu agradeço de novo o tempo disponível que vocês expuseram todos aqui para se planejar para estar aqui para o ensaio para preparar suas apresentações foi incrível agradeço demais eu queria dizer que o nosso nosso encontro aqui vai ficar gravado no youtube por enquanto todo mundo pode acessar por esse link daqui a pouco ele aparece ali salvo e também dizer para vocês que a gente tem pego pontos aqui do que a gente vem discutindo e a gente vai aprofundar em outras ações inclusive num curso no segundo semestre e também eu queria agradecer o Gustavo Felipe e o Mauro que colaboraram aí nos ajudaram em tudo que a gente precisou para montar aqui a live essa equipe que fica aí por trás nos bastidores então boa noite para todo mundo boa noite boa noite gente obrigado viu obrigado obrigado